Hoje aqui na pauta eu vou ensinar aqui você colocar o porcelanato nesse segundo pilar o primeiro que foi o que eu já gravei o vídeo ensinando pra você que é esse daqui que esse primeiro foi 4 metros e meio e esse segundo aqui eles são 4 metros de altura e eu vou levar todo esse conhecimento fazer o acabamento em 45 a própria marcação aqui ó com a trena com a própria trena você já risca ó aqui estou fazendo na cortadeira cortadeira sai com acabamento melhor e é mais prático e rápido também então você veja ó com a cortadeira fica perfeito para ficar parecendo da fábrica aqui eu estou usando um bloco estou usando esse papelão aqui para proteger para não danificar aqui o porcelanato então aqui eu uso assim ó dessa forma ele inclinado e você nunca tirar até chegar aqui o esmalte a gente deixa ó a gente deixa um pouquinho para baixo aqui com a maquita eu estou usando um disco normal então aqui você inclina a maquita também ó sempre proteção ó usa um óculos usa um tapador aqui de ouvida e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto